Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica e temos uma reflexão poderosa aqui para que você possa ativar no momento do seu sono, no momento do final do seu dia, vibrações bem positivas. Então vamos lá! Após um dia abençoado, eu proporciono ao meu corpo um sono reparador e me conecto ao meu eu superior para que a cada dia a minha missão pessoal seja fortalecida e que as minhas ações reflitam sempre a sabedoria da minha essência divina. Então isso é o tipo de uma sacada que corresponde também a uma afirmação. Nós já fizemos uma sacada voltada para uma afirmação do início do dia, essa é uma afirmação para você fechar o dia, ou seja, após um dia abençoado eu proporciono ao meu corpo um sono reparador. Então aquilo da gente estar se acostumando a dar os comandos em cima do que a gente quer, porque a hora de acordar e a hora de dormir é hora da gente dar comandos conscientes para que o nosso cérebro entre em uma nova frequência. A gente recomenda também que você, ao acordar, ao dormir é um ótimo momento para você meditar, é um ótimo momento para você contemplar, é um ótimo momento para você esvaziar a mente, é um ótimo momento para você estar no presente. E isso vai com certeza criar uma conexão forte de forma que você possa se ver fortalecido na sua missão. Se você ainda não sabe qual é a sua missão, se você ainda não se conectou à sua missão, então esses momentos do acordar e do dormir são muito poderosos para que a gente possa se fortalecer, ou seja, se focar onde a gente quer chegar, dizer aonde a gente quer chegar, desconscientemente onde você quer chegar. E ficar observando as chamadas sincronicidades, que são as coincidências significativas que o Jung chamava, para que você possa, a partir daí, ver os roteiros, ou seja, as dicas que o Universo está te encaminhando. E isso tem a ver exatamente com a sua vibração dominante. Então, que as suas ações possam refletir a sua essência divina, ou seja, possa refletir o seu eu superior. Que você se distancie do seu ego, ou seja, do passado, que muitas vezes são aquelas ranhuras, aqueles pensamentos repetitivos, aqueles sentimentos que ficam ali, lhe arrastando para repetir as mesmas ações e as mesmas experiências, ok? Então, veja, procure criar essas afirmações para você, deixe a sua curtida, deixe o seu comentário, compartilhe com outras pessoas que se interessem em evolução pessoal. E lembrando que em fevereiro a gente vai estar lançando a nossa próxima turma do curso de um salto quântico na mente, se você está em busca de evolução, de transformação, de mudar a sua percepção para se conectar mais à sua essência pessoal, é uma ótima dica para você. Um grande abraço e amanhã tem mais uma Sacada Quântica. Tchau, tchau!